Música A população que a idade tem que estar no lugar sem o alubalete, deve ser uma vacina doze primeiro no doze segundo, o tipo de vacina selo com a Nexansinovac, AstraZeneca com o tipo selo, precisa ser uma vacina doze reforço ou booster com a vacina Pfizer. Agora, a vacina Pfizer implementa a escola CIRA para estudantes que estão no lugar sem o alubalete e a Facilidade de Saúde de Voto posto de vacinação no Programa de Saúde na Família, oferece para a comunidade que a idade tem que estar no lugar sem o alubalete. A vacina Pfizer segura-lheu para a Ita que protege a Itania Anrasic, protege a Itania Família, não protege a sociedade, pois variante pandemia COVID-19, lheu-lheu para prevenir Ita que mora toda a cidade grave, lheu-lheu, e que o alubalete mora com COVID-19. Informa-lheu para a cidadã do Timor-Leste, a tolora cartão KINUR, lheu-lheu para a cidade pública, com o mercado, escola, facilidade de saúde, instituição de governo, no privado CIRA, quando não facilita a equipa CIRA administra a vacina COVID-19 para a população que a Ita que necessita. Mas nós temos a vacina COVID-19, e a escola, e a facilidade de saúde, e a posto de imunização, e a equi de saúde, e a knowing-tend-o com os outros. Muito obrigado. Obrigada. 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 ... Obrigada.